A França está preparada para uma grande perturbação esta terça-feira em mais um dia de greve contra a reforma das pensões imposta pelo Governo. Espera-se que os transportes e outros setores cruciais sejam duramente atingidos. Os sindicatos apelam a uma participação maciça. Hoje há um movimento social de grande ampliade que se exprime e que vai continuar de se exprimer e, amanhã, espero de mais e mais fortes e apelo a vir nas manifestações. Os transportes serão os mais afetados, com a supressão de cerca de um terço dos comboios Eurostar, um quinto dos TGV e dos comboios regionais e 20 a 30% dos voos cancelados. Espera-se também o encerramento de estaleiros, lojas, abertura de portagens e bloqueio de estradas, plataformas logísticas e zonas industriais. As sondagens mostram o apoio popular forte ao movimento gravista. A palavra de ordem intersindical é paralisação do país. Os sindicatos dos professores têm apelado a uma paralisação total e as organizações juvenis prometem juntar-se à luta. O projeto da reforma está a seguir o seu percurso legislativo, estando atualmente em discussão no Senado. Atividade nova 2018 Jair A